O que é a música popular brasileira? O que é a música popular brasileira? É uma curiosidade coletiva, né? Então, eu tô feliz de estar fazendo o Vibrações, que é esse disco especialíssimo do Jacó, na virada cultural, e com o meu amigo Danilo Brito. Vamos no ensaio agora aqui, viu? É, vamos ver. Vamos lá. Vamos. Vibrações 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 Amém. 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 Uma delícia.